Música Já estamos de volta com o nosso programa que hoje está falando sobre Reiki. Estamos recebendo a Roseliana, que mais uma vez no programa, já está conosco todas as semanas. E ela vai falar um pouco mais sobre esse método de cura que você conheceu no bloco anterior. E agora ela vai explicar para a gente o que é o nível 1, 2 e 3 do Reiki. O que a gente aprende a cada nível e o mestrado, para que você possa entender um pouco como que você vai avançar nesse estudo, através desse avanço, você consegue inclusive diminuir também o tempo do tratamento, o tempo do processo da aplicação, na verdade. É que cada nível ajuda você a potencializar. No nível 1 a gente aprende o símbolo que seria a chave. É o que dá abertura para todos os outros símbolos. Só esse símbolo você já pode aplicar imediatamente, assim que você fizer a iniciação, em qualquer situação. Então ele sempre é a chave. Esse é o símbolo mais voltado para a energização? Na verdade ele abre todos os outros canais, mas já energiza também. Sem ele eu não consigo acionar os outros. Aí no nível 2 você vai aprender outros símbolos, inclusive de defesa, que é bastante interessante, porque às vezes você vai a um hospital, às vezes entra num ambiente que você sente, às vezes, um certo cansaço, que às vezes a gente tem isso, né? E não necessariamente é uma energia negativa, mas uma energia diferente, às vezes você está com os canais um pouco mais abertos. Aí você aprende símbolos de defesa, de prosperidade, de poder... Para você lembrar o que você precisa, no sentido da prosperidade. Sim, inclusive você pode até acionar os seus arquivos arcásticos, que seriam os arquivos que você tem desde o momento que você existiu, de outras vidas. Então isso é muito interessante, porque a gente às vezes tem muitos talentos, né? E como a gente vem com essa massa na cabeça, cheia de pensamento, cheia de informações, a gente não consegue desenvolver. E às vezes a gente acionando esses arquivos, a gente consegue achar as habilidades que estão adormecidas. Então é muito interessante, porque quando a gente pergunta, como é mesmo que eu resolvo aquilo? Se você tiver nessa sintonia tranquila, a resposta vem. E muitas vezes coisas que você não lembra de ter aprendido nessa vida, mas você aprendeu lá em tempos remotos, ou você aciona a consciência cósmica. Então é muito interessante, principalmente para quem está na fase de prova, na fase que tem que passar por algum concurso, alguma coisa, alguma situação que se sente um pouco desconfortável, porque não consegue acionar, geralmente fica ansioso. E aí não vem as respostas, dá o branco, né? É verdade, a ansiedade atrapalha tudo, né? Então a gente viu que o nível 1 é o nível mais chave, né? Que vai te dar uma energização, uma abertura para as coisas de um modo geral. O 2, você pode trabalhar algumas finalidades específicas, prosperidade, proteção. São símbolos mais específicos e que ao mesmo tempo também diminuem o tempo da aplicação, do processo. E daí o nível 3, o que a gente pode esperar? Aí você vai trabalhar com alguns símbolos que trabalham, inclusive, como a gente fala que tem coisa mandada, né? Para magia negra, macumba, ou como você preferir chamar, muitas vezes não precisa necessariamente estar matando a galinha na esquina, né? Às vezes uma pessoa tem um pensamento... Não, não, não tem nada disso. Mas às vezes a pessoa tem uma força tão grande, né? E ela contamina a pessoa de uma certa segurança, alguma coisa. Tem gente que pesa no ambiente, né? Pesa, seca a planta. É? Seca a planta, começa a cair... Pimentela. Pimentela. Fala com a pessoa e vem aquela olheira, assim, que na hora você sente que te sugou. Às vezes, intencional e às vezes não. Mas tem os símbolos específicos que trabalham com trabalhos intencionais de magia negra. E você pode, inclusive, se quiser, acionar para ter a sensibilidade de quem enviou. Eu não acho isso importante. Desde que o universo me cure, sempre tem a lei da reciprocidade e reação. E você também, em algum momento, estava aberta, porque senão não te contaminaria. Mesmo que você recebeu alguma coisa que, por vezes, foi mandado para você, ainda assim você atraiu isso, né? Sim, não tem jeito. A responsabilidade em tudo é sua. Não tem jeito. Não dá para botar a culpa no outro, não. Certo. E o mestrado? O que a gente pode esperar? É para quem quer se tornar mestre, né? Em reiki, ensinar... O mestrado é quando você sente o chamado, né? Tem muitas pessoas que fazem o nível 1 e param por aí. Tem muitas pessoas que prosseguem até o terceiro nível, mas não têm a vontade de passar o conhecimento, né? E tem pessoas que, depois de um tempo de ter feito o terceiro nível, sentem o chamado, né? E aí elas fazem o mestrado. E, às vezes, também você faz automático o mestrado e vai começar a ensinar daqui dois, três anos, às vezes imediato. Cada caso é um caso. Então, o mestrado, além de ele acionar outros símbolos também que vão potencializar todos os primeiros, né? Ele te dá a condição de introduzir a energia nessas pessoas. Abrir os canais para que a pessoa possa fluir toda essa energia. Mas isso tem que ser uma atitude muito do coração. Tem que sentir, né? Muito amor, muito afeto pela humanidade. Para acolher essa energia e passar esse ensinamento. E aí você recebe essa autorização, porque tudo é um acordo com o universo, né? E tudo a gente precisa pedir permissão até para arrancar uma plantinha, né? É verdade. Entrar na hora da... É o mais indicado, né? Tudo é vivo. E até para você se alimentar, se for de uma planta, houve um sacrifício para que você se alimentasse, né? Então, a gente sempre pede autorização. Tudo é feito com muito respeito, né? E que a pessoa tenha no íntimo dela a consciência de que ela está usando, canalizando e de alguma forma ela vai estar mandando de novo para o universo algo bom. Então, é uma coisa de muito afeto, um momento do coração mesmo, em que você sente o chamado, em que você tem a necessidade, porque vem no sentido de necessidade de passar esse conhecimento, acolher outras pessoas, né? E que seja manifestado um bem maior de cura em todos os sentidos, em todo o planeta e no universo. E você acha importante também aquele tempo de maturação, que é indicado em muitas escolas, né? No ensino do reiki, se fala sobre 21 dias de intervalo entre o nível 1, para depois você fazer o 2, para depois ser feito o 3. Você acha importante esse período? Porque tem muito local também que acaba ensinando os dois níveis, assim, no mesmo final de semana ou no mesmo dia. O que você pensa sobre isso? Olha, o método tradicional, o Zui, ele geralmente pede, no mínimo, 21 dias, que foi o tempo quimical, que é o que trouxe essa técnica. Na verdade, co-criador, né? Co-criador, exatamente, porque ele estudou para poder resgatar esse conhecimento que estava perdido, né? Ele precisou da auto-iniciação de 21 dias para poder estar abrindo os chakras dele. Só que a gente está sobre a lei do caos, então está tudo muito mais acelerado. E a gente procura sentir intuitivamente o que é mais adequado para a turma que a gente está vivenciando. Hoje em dia, eu prefiro fazer com intervalo de 21 dias, para a pessoa ter o tempo de se acostumar com a energia, né? E a gente pega grupo muito diferenciado. Às vezes um grupo de pessoas que têm já um conhecimento bastante grande sobre chakras, sobre fisiologia, sobre energia, sobre comportamento. E tem pessoas que não vêm bem cruas, né? Que vão precisar aprender tudo isso. E vão precisar, desde o comecinho, beabá sobre energia, sobre somatização, sobre metafísica, né? Porque tudo que você tem está relacionado a um tipo de pensamento, uma dificuldade de condicionamento, comportamento, uma obsessão, né? De tanto você ficar pensando sobre o mesmo assunto, às vezes um trauma que te acompanha e tudo mais. E tudo isso relaciona e somatiza no corpo. Então a gente precisa de um tempo até para a energia acostumar. Muitas pessoas não recebem nenhum tipo de iniciação, né? E aí elas acostumam e também tem o tempo de aprender a desenhar o símbolo. É muito simples, né? Aprender um mantra que, a primeira vista, parece complicado, mas depois flui. Porque a própria energia, ela já te conduz para que você lembre. Porque ela é uma energia inteligente. A partir do momento que você quis, que você aceita ela, naturalmente ela abre os canais. Ela ajuda você a ter um entendimento. E ela passa a te auxiliar. E passa a te auxiliar. Em tudo. Muito bom. Eu queria que você também falasse para a gente dos cursos que vai ter no Espaço Rosolística também. Fica na Zona Norte de São Paulo, em Santana. Eu queria que você comentasse, porque vai ter reiki também, não vai? Vai ter sim. Nós vamos ter duas turmas agora em maio. Uma inicia o nível 1 no dia 22, que é uma quarta-feira. E depois no dia 25, que é um sábado. Logo mais a gente também vai estar fazendo no teu espaço, né Edu? Isso mesmo. No Fáceis da Lua, que fica na Vila Mariana, a gente também vai anunciar. Logo mais, fica aí ligadinho. Mas aí a gente já tem essa turma aí que vai começar do nível 1, tanto no dia 22... Uma quarta-feira. ...como no 25 de maio. Que é um sábado. Que é um sábado. As turmas são limitadas. Eu preciso que entre em contato com o espaço, para poder fazer a inscrição. Sim, a gente deixar tudo preparado, né? E se houver uma turma muito grande, que isso acontece muito, a gente pode até pensar em um outro dia, para abrir um extra, para a pessoa pegar todo o nível 1. Isso mesmo. O telefone, para você saber um pouquinho mais a respeito, é o 011-2281-7050. E o site é o rosaholistica.com.br. E daí, logo mais, a gente vai ter também outros cursos, né? Acontecendo, cabala. Sim, a gente vai iniciar uma turma de cabala, nós já estamos com duas turmas, as de quartas e domingos. E na quinta-feira, dia 16, a gente entra com a turma nova, o horário da noite, das 19h30, e o facilitador é o Danilo Martins. Muito bom, quero agradecer mais uma vez sua presença. Eu que agradeço, Edu. A Rosa já esteve com a gente falando sobre oráculos, hoje falou sobre o rei, que volta trazendo mais outros assuntos, né? Para contribuir aí com o aprendizado de todo mundo, né? Vamos falar sobre grafologia, vamos falar sobre fisiognomia, e aí vai pela frente. Isso aí, então fica ligadinho no nosso programa. Quero agradecer a você que esteve aqui com a gente, fazendo esse programa acontecer. Fique ligado no Falando Com Você, que tem muita coisa boa aí vindo pela frente. Quero desejar para você uma excelente semana, e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.